Serra Negra prepara uma programação especial de eventos que promete agitar a cidade nos próximos meses e vai culminar com as festas de fim de ano. Neste domingo, a população da cidade assistiu a uma apresentação de orquestra sinfônica nos centros de convenções da cidade. Horas antes da apresentação, uma fila se formou na entrada do centro de convenções. Já do lado de dentro, uma verdadeira mistura de sons de vários instrumentos sendo afinados para fazer bonito. Eu fico assim como um toureiro que vai entrar na arena, saber se eu vou acertar a condução do touro, se vai dar tudo certo, é mais ou menos por aí. E isso foi só um aperitivo. Aos poucos, os músicos tomaram os seus lugares para darem forma a um verdadeiro espetáculo sonoro. A casa cheia foi ao delírio a cada música tocada pela Orquestra Jazz Sinfônica de São João da Boa Vista. 80 músicos mostraram um espetáculo de qualidade, com arranjos de canções clássicas e música popular. A guitarra e a bateria, que não são vistas nas orquestras, marcaram presença por aqui. Com um sistema mais informal e descontraído, a orquestra chamou a atenção e o maestro fez o público participar do show. Durante quase duas horas, o público pôde se deliciar ao som de Mozart, Beethoven, temas de filmes e músicas mais populares, com cantor e tudo. A apresentação deste domingo foi mais um evento de muitos que estão programados até o fim deste ano. Isso porque depois do sucesso do Festival de Inverno de Serra Negra, o público quer sempre mais. A região inteira ficou conhecendo Serra Negra pelos shows, pelos eventos, então a gente não pode parar agora. Vamos até o fim do ano, uma programação aí, se Deus quiser, para agradar todos os públicos. E a agenda promete, o Natal da Serra, como foi batizado, já está sendo organizado para mais uma vez marcar a cidade. E se tudo der certo, a Sinfonia das Águas, um verdadeiro espetáculo musical, comandada pelo maestro Agenor, vai marcar presença aqui em Serra Negra. É uma soma de esforços para que a gente possa desenvolver cada vez mais Serra Negra. Tivemos um festival de inverno maravilhoso. A gente vai tentar manter esse público, essa frequência que nós tivemos durante o inverno aqui em Serra Negra. Serra Negra está dando exemplo para todas as cidades aí da região e do interior de São Paulo. Parar de falar em crise, arregaçar as mangas, trabalhar e pensar em oportunidades. Parar de falar em crise, arregaçar as mangas, arregaçar as mangas.